Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar Num canto escondido Você não conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Pra tua Pra tua alma E tem a calma E tem a calma Tá doendo Tá doendo Tá doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos Lembra de todos Livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme não Levanta Tem muita gente Tem muita gente Que te ama Deus mandou Te dizer Que vai acontecer Deus mandou Te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos Livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente Tem muita gente Que te ama Deus mandou Te dizer Que vai acontecer Deus mandou Te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você Quem cuida de você não dorme não Levanta Tem muita gente Tem muita gente Que te ama Deus mandou Te dizer Que vai acontecer Deus mandou Te falar Que tudo vai passar Te falar Te falar Te falar Que vai acontecer Não quero interromper teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é o oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho buscando direção Descanso em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminui Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar Eu mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Senhor, Senhor Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Senhor, Senhor Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Não desanime Num canto escondido Num canto escondido Você não conseguia falar Eu só ouvi o teu gemido Eu só ouvi o teu gemido Mudar Mudar teu rumo Ele está enviando consolo Para tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem acalma E tem acalma E tem acalma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Tá doendo Tá doendo Você vai ter de volta Você vai ter de volta Ele me mandou Ele me mandou Falar que vai Mudar teu rumo Ele está enviando Ele está enviando consolo Para tua alma Para tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem acalma Mudar Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Tá doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Para tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Deus Ano Senhor Meu Salvador Anelo Telo Vem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais Desamparou Aquele que busca Tua face e quer Me ver para Ti Pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo Senhor Amo Senhor Meu Salvador Meu Salvador Anelo Telo Vem junto a mim Minha esperança é Minha esperança é Tua palavra que jamais Desamparou Aquele que busca Tua face e quer Amo Senhor Viver para ki O mundo há que voar com o Pai Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor O meu combustível Pra continuar Jesus é a Cámara O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso Tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, Pai Eu confesso Tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso O sonho e encontro em ti O sonho e encontro em ti Consolador Não sai daqui Meu peito Tu dói minha alma Chora Se tu saíres Consolador Tu mora em mim Sinto um vazio Quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Seus frutos Seus frutos Seus frutos me fazem viver Viver Consolador Consolador Não sai daqui Meu peito Tu dói minha alma Chora Se tu saíres Consolador Mora em mim Mora em mim Sinto um vazio Quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei Sem perceber Mas não afaste tua presença Seus frutos Seus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Foi X minha força pra seguir Quando meu coração Calou Foi X Intercessor O meu ajudador O meu consolador Fiel Perdoa o meu coração Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Das vezes que errei Sem perceber Mas não afaste tua presença Seus frutos Seus frutos me fazem viver Perdoa o meu coração 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 Por conta Or πολetário O cansaço Me atingiu E eu desacelerei O ânimo em mim sumiu E eu parei Parei pra respirar um pouco e não desistir Mas mesmo assim, por mim eu parava agora Meu coração entrou em alerta, ficou exausto Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado Por mim eu já tinha tempos parados Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por Ele eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda Não parei nem desisti Foi por causa dEle que eu levantei E decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por Ele eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda Não parei nem desisti Foi por causa dEle que eu levantei E decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda Continuo a lutar Por causa dEle que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Consolador Não sai daqui Meu peito dói Minha alma chora Se tu saíres Consolador Sinto um vazio Quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Seus frutos me fazem viver Consolador 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 Não sai daqui Meu peito dói Meu peito dói Minha alma chora Se tu saíres Consolador Consolador Mora em mim Mora em mim Sinto um vazio Quando estou Longe de ti Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Seus frutos me fazem viver E viver Quando minha alma se cansou Foi X Foi X Minha força pra seguir Quando meu coração Calor 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 Foi X Intercessor Todas vezes Que errei Sem perceber Sem perceber Mas não afaste tua presença Seus frutos me fazem viver Perdoa o meu coração 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 Faz de Tua presença Seus frutos me fazem viver Faz de Tua presença 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 Deus pensou em todos os detalhes Faz de Tua presença Deus está escrevendo Faz de Tua presença Faz de Tua presença Faz de Tua presença Você vai dar glória Choro por um choro A ordem do Senhor O que era de Tua presença Faz de Tua presença O que é Tua presença Levante-se Lava-se Faz de Tua presença Tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma Restitui, eu quero de volta o que é meu Sara-me e põe Teu azeite em ador Restitui e leva minhas águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Quem sabe você tá aí agora desesperado, perdeu alguém Vivendo o luto, vivendo a perda, vivendo a depressão Mas Deus é aquele que restitui tudo aquilo que você perdeu Quem sabe você tá aí sem entender muita coisa Sem conseguir entender qual o propósito de tudo isso Mas saiba que Deus é aquele que restitui todos os seus sonhos e projetos Então, não se desespere O nosso Deus é o Deus que restitui tudo aquilo que foi perdido Então eu quero que você cante comigo agora essa canção Aí na tua casa, dizendo, restitui Eu quero de volta aquilo que é meu Porque Deus é o único capaz de restituir de volta tudo aquilo que você perdeu Canta comigo assim, diga, restitui Restitui Eu quero de volta o que é meu Sara-me E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado Pai, preciso crer Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes Das acusações Mas estou cansado Mas estou cansado De chorar Espírito Santo Vem me renovar Só tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores Que os teus Tão grandes Que nem pode imaginar Não desanime Filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Vão te acreditar Os sonhos de Deus São maiores Que os teus Por isso vale a pena Acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que me livrastes Das acusações Mas estou cansado De chorar Espírito Santo Vem me renovar Sou tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores Que os teus Tão grandes Que nem pode imaginar Não desanime Filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Nas minhas promessas Vão te acreditar Oh, 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 oh Os sonhos de Deus São maiores Que os teus Por isso vale a pena Acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia Você devia Você devia Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Oh, 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 oh Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer É, é, é Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Creia nisso Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Uh... O dia está chegando... Tenho uma palavra pra você Não desanime... Tudo que você pediu a Deus Já está vindo... Esses dias Deus te viu chorar Num canto escondido... Você não conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo Ele está enviando o consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas Mas do rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Está doendo mas não vai querer Você vai ter de tudo Você vai ter de tudo Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo Ele está enviando o consolo Ele está enviando o consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Você vai ter de volta o que você perdeu Você vai ter de volta o que você perdeu Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou te dizer que ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Não levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Não chore Não quero interromper teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é o oceano, minha carne é o furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas De fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Senhor Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Senhor Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Amém Amém Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar Num canto escondido Você não conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo Ele está enviando consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ele vai mudar Mudar teu rumo Ele está enviando consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Quem jurir Alimited Ano, Senhor Meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador Anelo dê-lo Bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a Tua face e quer Me ver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Meu Salvador Anelo Telo Bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a Tua face e quer Me ver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Viver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor O meu combustível Pra continuar Jesus é a cámaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, Pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Sou encontro em Ti Amém Amém